Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Dia 27 de maio e a gente está encerrando com estudo adicional a lição número 9, Jacó, o enganador. Como foi para você essa semana? Para mim foi um privilégio. Gratidão a Deus, gratidão à página, gratidão por você estar conectado aqui. E eu espero que amanhã, quando você transmitir lá na sua classe, você comentar lá na sua classe, seja de grande bênção para todos que estão ali. Bom, nós estudamos uma parte da história de Jacó. Se a história de Jacó encerrasse por aqui, talvez nós teríamos muitas incógnitas na cabeça. Mas o que aconteceu? Como foi? E a gente sabe que ele teve uma luta, mas ele saiu vitorioso no final. Mas isso a gente vai ver na semana que vem. A gente vai ter, a partir de amanhã, tarde, até sexta-feira, um estudo só da continuação. Então eu não posso dar um spoiler aqui, né? Não é a intenção do estudo dessa semana contar como foi o fim da história. A ideia é parar aqui. Então, para tirar uma lição prática para nós até aqui, a lição seria que nós possamos entender que a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela é por ser quem nós somos. Você é abençoado por Deus por ser você quem você é. Esqueça de se promover na custa dos outros. Esqueça de querer fazer as coisas pelos seus próprios méritos e confie no Senhor. A impressão que eu tenho do começo dessa história é que Jacó bagunçou os planos que Deus tinha para ele. Deus sempre tinha um plano. Ele sempre tem um plano para cada um de nós. Mas as atitudes de Jacó, talvez a gente não pode nem julgá-lo, porque desde pequeno ele foi chamado de enganador, né? Como eu falei no sábado, de tanto a gente falar, uma hora acontece, porque palavras têm poder. Mas toda essa estrutura familiar, Deus com a sua graça, misericórdia, foi tecendo cada ponto, estruturando cada falha para se tornar um pilar da bênção. E hoje a gente pode ver o seguinte, Deus é misericordioso. Deus é especialista em causas impossíveis. Nunca desista. Mesmo que você tenha falhado muito, mesmo que muitas coisas erradas você já fez ao longo da sua história, entregue-se para Deus, confie nele e o mais ele fará. Amém? Deus abençoe você. E fica ligadinho com a gente, tá? Fica conectado aqui na nossa página, porque a partir então de amanhã nós teremos a continuação. E você vai ver o quanto Deus é bom e o quanto Deus foi misericordioso com Jacó. E a história continua. E Deus usou para a sua glória. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo dessa semana. Obrigado porque tiramos lições preciosas, de falhas, de acertos, enfim. Nós queremos pedir, Senhor, que de maneira muito especial, o Senhor abençoe a cada irmão, irmã, cada aluno que se conectou com a gente durante essa semana. que esse instrumento aqui, essa rede social, essa mídia, seja uma benção na vida de cada um que nos assiste. Nós te agradecemos e oramos, em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar com você, viu? Se você quiser continuar junto comigo, acompanhando o meu ministério, Instagram, arroba, PRJosué Franco. A gente se encontra lá. E aqui na página, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, fique com Deus e até breve. Tchau, tchau, tchau.